Olha, e o mercado imobiliário está muito bem, obrigado. E eu pergunto pra você, você tem um corretor aí de imóveis de confiança? Porque o Almir Costa tem agora, pra detalhar pra nós, um novo golpe por aí. É o golpe do falso corretor. E tem falso corretor no interior do estado de Goiás aplicando golpes. Almir, é com você. Pois é, Lucilio, tanta gente, né, atrás aí da realização do sonho da casa própria, infelizmente, encontra um picareta desse pelo caminho, né? Segundo a Polícia Civil, o Marcelo Coelho Pereira é suspeito de aplicar diversos golpes lá na cidade de Itumbiara, que fica aqui no sul de Goiás. Segundo essa investigação da Polícia Civil, ele se apresentava como um falso corretor de imóveis, fazia contratos de compra e venda com os seus clientes e simplesmente pegava parte do dinheiro dessas vítimas, sumia e não entregava imóvel, coisa nenhuma. O que é mais grave, o que chama a atenção e que revolta a gente, é que esses golpes eram aplicados em pessoas humildes, né, pessoas que tinham pouco dinheiro, mas aquela necessidade, né, de conseguir um imóvel, que infelizmente eram enganadas por essa pessoa. Ele tinha um escritório no centro ali de Itumbiara, onde houve buscas também da Polícia Civil pra apreensão de material que pode comprovar esses golpes, esses crimes cometidos contra essas pessoas. E a Polícia Civil divulgou a foto aí do Marcelo Coelho Pereira para que eventuais novas vítimas apareçam na delegacia lá de Itumbiara pra reforçar essa denúncia contra esse picareta, segundo a polícia que está aplicando esses golpes lá na cidade. Felizmente está atrás das grades, ele estava desaparecido, mas numa parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, acabou sendo preso e tomara, né, Lucilio, que não prejudique mais ninguém, principalmente pessoas humildes. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Almir, tá aqui na tela. Aplicou o golpe contra você? Denuncie pra polícia.